O Matheus deu uma saída, vou aproveitar que ele saiu, vou pegar, colocar as faixinhas. Copilica do leque, Sirson. Olha, neném, o que não vai for agora? Você vê? O que tem aí dentro? Novinho, né? Nova, né? Meu, né? O que você tá compindo? Ó, meu Deus, né? É orgulho demais. Coisa linda, irmão. É linda mesmo. Vai. Bora colocar, então. Tem que olhar na internet certinho, como é que põe, porque eu não lembro. Que tem uns... O outro, não sei se a rapaziada que assistiu o canal lembra. Foi colocar diferente. Bruno Garcia que falou pra mim ainda. Falou, Bede, tá errada essa faixa aqui e tal. É pra lá de baixo. Aí eu acabei que... Vai ficar bonito, bicho, hein? Qualquer coisinha que faz já muda, né? Acho que é aqui, ó, que foi a faixa. É. É que tem uns que é pela metade, tem uns que é um pedaço. É difícil, velho. Ó, vou ter que polir a roda de novo, mano. Rapaziada, eu ia pintar hoje. Tudo é compressor aqui, ó. Essas rodas de preto. Mas eu tô quase pintando de prata, velho. De prata mesmo. Que daí, pelo menos, ele fica mais novinho. Sei lá. Até eu colocar o eixo, né? Que daí eu quero apanhar tudo de alumínio. Tudo. Aí sim. Velho, eu tô de cara com essa imagem do sol, velho. Tá muito top. Esse caminhão é lindo. Eu tenho que voltar aqueles milho aqui também, ó. Dois mil anos depois. Dois milho. Vai por aí, meu irmão. Bora aí. Segure. Vai. Vai, 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 vai, vai. Vai, vai, vai.